Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Gerson Mário, gente, tá cuidado. Eu sou o Gerson Mário e hoje vamos fazer a minha mãe, um vídeo respondendo perguntas, um vídeo respondendo questões que vocês fizeram e é isso, e ela tá aqui atrás, já não morram de saudades minhas, eu irei fazer as perguntas e sem mais demora. É o meu momento de brilhar. Vamos à primeira pergunta. Antes de começar, vou dizer que os vídeos na caixinha eu deixei claro que podiam ser perguntas sobre mim, perguntas sobre ti e perguntas sobre nós. Ok. E a maioria são sobre mim. Ok. Então, pronto, vai. A primeira pergunta é, o que mais admira na Luana e o que menos gosta? Uma super qualidade e um defeito? Olha, o que mais admiro nela, o que mais admiro na minha mãe é uma capacidade que ela tem, ela é muito determinada, ela é muito mão na massa, ela é muito uma dela, né? Porque, pô, vou falar só três, né? As traixas, top três, top três, top três, já. É uma mulher, vou falar só duas. É uma. E essa é mesmo, já, determinada, ela é muito boa na massa, ela é muito boa na massa, ela pensou, fez, e aí outra coisa, ela é muito desapegada, já. Ela é muito desapegada, ela não é muito assim, epá, não tem assim muito, muitos misticismos, não tem assim muita coisa assim ali, ali privada. Ela é alguém que vive mesmo hoje e agora. Consegue, tipo, ou está numa vibe, a mãe está numa outra vibe, e é algo que, epá, é um lado muito oposto, epá, do meu, né? Eu, eu não sou muito assim, eu acho que eu sou, eu sou, procuro ser alguém mais lineare e esse lado dela, e a minha com a mãe, ela, ela é muito inconstante. Acho que isso, acho que é isso. Tem um ponto de vista inicial. Agora, o que, um defeito, de fato, eu falei um defeito, defeito, que eu não, eu... Até já sei. Ela sabe, vou falar meu Deus, no momento de brilhar. Eu não curto, ela comunica pouco. Pouco comunicativa. Comunica pouco. É para falar, não consigo falar. Sim, fala. Ela é muito pouco, ela é muito pouco comunicativa. É muito na emoção. E isso é algo que eu não curto, não curto para nada. É complicado. Graças a Deus, Deus sabe como é que Ele faz as coisas. Eu sou uma pessoa que sou muito comunicativa. E eu procuro sempre esse lado. E acho que o que faz a nossa relação, nesse ponto, não abandonar muito, é esse equilíbrio. E a relata mais baixa que é necessidade. Eu sou muito comunicativa. E graças a Deus, as flores flores. Eu estou dizendo. Respondi que eu falei muito. Não, está até no ponto certo. Agora, vamos à próxima pergunta, que é. Ela já consertou algo que tu não conseguiste com os superpoderes? É, buei. Vou falar que tu também, que a Maria já pensava, é, buei. Já consertou o meu telefone? O meu telefone não estava. Olha, eu não estava carregado. Eu estava carregado. A câmera também? Olha, só tenta falar. Já organizou a câmera. A câmera deu esse problema. É assim, a Luana, o Win, muito, muito, muito. Você escapa, você escapa, arranjou a minha ficha, né? Que estragou. Desculpe. Não conseguiste levar isso. Arranjou, é essa do quarto? Não estava a ligar? É a do quarto mesmo, né? Sim. Arranjou a ficha do quarto? Mas o que? Fogão está agora arranjou? Não, fogão não. Arranjaste uma grande, né? Não, uma grande, ela arranjou sozinha. Olha assim, né? Mas quando ela falou alguma coisa, ela não estava mesmo aquecendo. Mas o que? Mas escapou. Ela estava quase a tentar desmontar. Escapou, né? Mas o que o liquidificador, ela é você não pode. Não, o bem para arranjou. O bem para arranjou. Ela é boa para arranjou. Pronto. Mas é pronto. Mas ela é muito boa. É muito boa. É muito boa. Antes de levar para alguém fazer, ela prefere mesmo esgotar umas hipóteses dela. Ela mesma vamos fazer. E ao momento de se carregar, tenta, não dá lá muito certo. Só depois, para levar. Ou vou me descartar ou vou me levar para alguém. Mas ela para casa é muito determinada nesse aspecto. Muito determinada nesse aspecto. É verdade. Próxima pergunta é, o que vocês mais gostam um no outro? Eu acho que aqui nessa pergunta você, não sei, né? Como já disseste o que mais gostas em mim, e podes dizer o que achas que eu mais gosto em ti? Não, mas é difícil. Não, tenta adivinhar. O que eu acho? Ah, o que eu mais gosto em ti, porque senão vai ser uma pergunta repetitiva. Eu vou dizer se está certa ou não. Também o que eu mais gosto em ti depende do momento. Porque, tipo, já ouvi fazes que o que vai gostar de ti é uma certa qualidade, agora uma certa qualidade. São muitas coisas para gostar, né? Mas se vamos achutar, não precisa ser muito certeiro. Eu vou falar no geral, porque assim, porque assim, eu estou a comunicar, né? A primeira questão, eu comuniquei aquilo que eu acho, minha opinião, agora comunicar o que você acha e comunicar. Eu vou achutar só qualquer coisa, não é para qualquer coisa, não é para provar. Vai tirar 20. Não, não digo atencioso, se calhar é presente ou carinhoso, ou como se parece, sei lá. Ou presente, ou carinhoso, ou atencioso, qualquer coisa aí. Estou a chutar também, né? Estou a chutar. E é basicamente isso. Tudo isso está incluído, mas o ponto é, tipo, nesse momento, que estamos no tope do tope, é paciência. Paciência e calma. É, é bem paciência, bem calma, bem, tipo, uma pessoa muito da paz, sabe? É, muito da paz. Mas é basicamente isso mesmo. Obrigado meu amor. Enfim, estou sem jeito de agravar, gente. A próxima pergunta é, foi difícil conquistar a superesposa? Eu conto a conselha, vai ter um vídeo eterno, vai ter um vídeo eterno, vai ter um vídeo Eu conto, mas não posso mais falar, tem vídeo no Youtube, tem vídeo no canal, tem vídeo Vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, aqui, vai estar aqui, aqui, o vídeo que a gente conta A nossa história, como nós nos comentários, vocês vão ver lá os detalhes todos Vamos ver lá, se eu começar a falar Acertou, Viserave Vamos perder mais 30 minutos aqui Querem gostar da história É longa, é longa Um spoiler só, a nega se bateu Não, se não vai entender muita história, eu não entendo calão É bom, é pronto, vamos... aqui, aqui Dá mais um outro spoiler, vai Um outro spoiler? Ah, deixa ver, deixa ver, deixa ver, deixa ver, deixa ver Ela me perseguiu Guato, é guato, corta Vou dar outro spoiler, mas seja outro spoiler Patou numa boda Numa boda, assim... Chega Vou falar mais como Vou cortar isso Então vamos para as... Ok Do... Youtube Ok Você e o Gerson são formados em que área? Ok, eu... Bem, a princípio nenhum dos dois ainda concluiu a formação Eu ainda estou, né? Porque eu tenho também na fase final, mas ainda é formação, né? Arquitetura Eu me formei em arquitetura Estou, me formei em arquitetura A minha querida esposa está a se formar em direito Não, geral, sim direito Sim, direito Direito É isto Sim Próxima pergunta Sim, duas É... Hum... Gosto muito da vossa interação Boa O que mais gostas na vida a dois? Acho que ela queria dizer o que mais gostas, né? O que mais gostas na vida a dois? O que mais gosto na vida a dois? Olha, o que mais gosto na vida a dois é o companheirismo O companheirismo, já É algo que é muito benéfico para o ser humano Tudo bem, né? Cada um tem, assim, as suas, né? As suas diferenças e tudo mais Mas o que une mesmo, já Essa cena de dois a dois É para partilhar Você chega no cubico e sabe que vai encontrar alguém Depois com a comunicação É para contar as coisas boas do dia O que não foi fixe, o que foi fixe Para ter certeza de ter sempre alguém Para comunicar, acordar, é para É uma cena mesmo muito, 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 muito benéfica Tem outras cenas demais, mas o companheirismo Eu sinto que, para mim, já Está fazendo muito sentido Até porque eu, né? É para crescer, pai e mãe Então, sempre tive essa, essa expectativa Ou esse desejo, né? Já, sempre, sempre pensei Já, isso aqui Entre ficar sozinho e ter uma família Já, prefiro mil vezes ter uma família Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre E aí, é uma cena que Tua mamacaraz Já, está sendo muito fixe, muito fixe É isso Concordo, concordo Tudo o que ele falou assim nem baixa Enfim, próxima pergunta Qual é a parte, digamos Mais difícil de ser dona de casa? Aqui vamos substituir dona de casa Para dono de casa Porque ela acho que não entendeu Que não sabe Mas, nem um dia Então, podemos inverter aqui E depois perguntou Já, lá, do Com Ou, como vai? Estão lindos Beijos Cara, qual é a parte mais difícil de ser Dono de casa? É difícil É de ser dareado como é To com importa Não, estou a falar de dono de casa. Quando te pergunto é que eu disse, mas a maioria das vezes eu que penso. Sim, você que pensa, mas no momento que você me mete essa irresponsabilidade. Só me bate um branco. Só para conjugar mesmo os que, isso custa. Não, uma das cenas mesmo é essa. Até para os homens complica. A maior parte me bate um branco. Eles nem gostam de receber essa pergunta, queres comer o que? E eu que tenho que sofrer sozinha. Ou até para as pessoas falam, tem que comer. Tem batata, tem peixe. Já que os avanços, ou é carne, ou é peixe, ou é fuba, ou é... Tem sempre usamento para, conheço com aquilo, junta, dá isso, dá aquilo, tem que ter isso, dá aquilo. Só tem peixe. Só tem peixe, vai conhecer isso e aquilo. Só tem carne, vai conhecer aquilo. Peixe não tem, nem isto tem. Vamos fazer o que? Vamos mesmo de vegetariano, bata isso daqui. Mas é mesmo difícil. E outra coisa que é muito difícil. Vamos começar agora. é que... Sem dono de casa, né? É... É mesmo a questão de... Tudo... É você. Ou seja... E a toda decisão... Para as coisas andarem. Para as coisas andarem. Para as coisas andarem. Aqui você tem que dar mesmo um ultimato. Você precisa dar o teu ultimato. Isso custa. É para alguém ver não. Vai você. Vai, vai, vai. Chapa o pai então. Pai sou eu. Pai sou eu tenho que ir lá. Pai sou eu. Pai sou eu. Pai sou eu. É os nossos pais. Esquece. Há muita coisa mesmo. As palavras dos pais sábios. Quando você tiver a tua casa. Você vai ver. Quando você... Quando você for pai também. Você vai ver. Quando você tiver teu filho. Você vai ver. Essas palavras têm power. Têm power. Ya. A pessoa está vendo uma agora. E realmente. 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 São palavras muito, 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 muito sábias. Muito sábias. Mas é isso. Até aqui. Está bem bom. É isso. E ela também perguntou. O gelado. Como que vai? Olha. Estão a andar. Estão a andar. Em parte. Em parte. Não estão. De momento. Não estão. Aonde a gente. Perspectiva. Que estivessem. Que estivessem. Até o final. Do ano passado. Até onde. Onde esteve. Já não. Não foi. O. O resultado. Muito. Positivo. Daquilo que a gente. É muito perspectiva. Daquilo. Nós estávamos. A procurar. La bancada. De uma maneira. De uma maneira. De uma maneira. Certificou. Saúde. Depois. É muito. É muito. Mais. Ainda. Estamos a produzir. Gelados com. O. Sabores. É para. Daquele jeito. Não daquele jeito. O melhor. Que há. Sem. O melhor que há. Melhor que há. É bom. como é bom e agora vai ela vai colocar aqui mas não é qualquer coisa de gelar qualquer endereço tá ou então na descrição do vídeo né vai colocar lá os meus contatos o Instagram não sei o que é muito bem que nós até estamos felizes porque foi um projeto que está a dar certo são as encomendas não param de chegar e graças a Deus graças a Deus nos agradecemos todos nossos clientes todos nossos clientes muito obrigado e bom ano para vocês bom que é isso pessoal muito obrigada a esposa por fazer parte foram todas as perguntas respondidas e foi um vídeo curtinho 18 minutos 18 e é isso pessoal esse foi o vídeo será que tem gostado eu tô bem atual por isso que eu tô aqui atrás e a mais está aqui com vocês e a pessoal muito obrigado por tarem a nos acompanhar ou acompanhar a sua irmã na minha sua esposa e a ela avisava muito não usava muito ele é muito dedicada para isso para ser uma cena que ela tá sentindo realizada isso é uma cena que ele já tem bué ela gosta do que faz todos e vocês e vocês são mesmo maravilhoso aí eu 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 o acompanho todos os comentários eu guardo o que eu nunca disse isso é um gosto é alguns aqui mas eu acompanho todos eu me faz sim muito com a vossa interação Oi Neste momento eu me sentia até um pouco mal porque eu nunca disse isso para a super imagina pra super batom a mené eu gosto do bom deles e que tipo admiro os comentários gosto da é uma interação que as pessoas têm... as vezes que a pessoa comenta alguma coisa eu fico um pouco sem jeito mas é mesmo isso que o Jéssanta falou eu fiz muito muito bom ao mostrar aqui é banzeiro a pessoa fica com a paz e fala com a mão com a mão principalmente quando alguém diz tipo fiz aquilo que fizeste no vídeo também me inspirei nisso quando eu vejo que uma outra youtuber está fazendo aquilo que eu estou fazendo eu acho que não estou mesmo a inspiração eu estou mesmo a me acompanhar é muito positivo porque a gente consegue dar conta que está até o efeito tudo bem né nós não estamos aqui ou a mensagem que passamos aqui no canal quem lá passa no canal não vai agradecer todo mundo não vai mais quando a gente vê que chegou em alguém era mesmo nessa pessoa tinha que chegar e o mais importante para nós já ficamos felizes os militares inscritos militares inscritos militares inscritos milcento e vinte quatro agora mil cento e vinte e quatro miljut algumas ou supermanis ou hipoia isso é isso que eu queria dizer também supermanis a supermanis já supermanis tem power muito obrigado muito obrigado muito obrigado 5 e esperamos um dia de verdade de verdade para quem quiser também nos conhecer pessoalmente esperamos um dia de verdade de vos conhecer pessoalmente pessoalmente é verdade e é tudo e é tudo é mais um vídeo no canal e é tudo eu não sei finalizar vídeo é isso pessoal, espero que tenham gostado não esqueçam de deixar o like subscrever o canal e beijos até o próximo vídeo e tchau tchau